Fala galera, estou aqui no site oficial do Titan Spray, quero estar falando aqui para vocês sobre esse suplemento aqui que te promete vários benefícios como ereções mais potentes, vai fazer que você dure mais na cama, ele vai prolongar sua ereção em até 5 vezes mais. Quero estar falando aqui para vocês, então está deixando um aviso muito importante aqui para vocês para que você não seja enganado. O Titan Spray está sendo bastante procurado por muitos homens, pessoas de benefício, muitas pessoas mesmo estão procurando, pessoas que sofrem com problemas de meia vida, ou até mesmo não conseguem uma ereção por parte de ficar ansioso. Essas coisas sabemos, nós homens sabemos o quanto é complicado, e acabam até mesmo homens que acabam mesmo gozando em segundos, por se alimentar mal, ter estresse alto, falta de hormônio. Sabemos que tudo isso afeta a vida sexual do homem, e a gente precisa de ajuda sim. Muitos homens têm vergonha, então o Titan Spray está no mercado para estar ajudando. É um produto muito bom, um produto realmente que funciona, ele cumpre com os seus benefícios, como vocês podem estar vendo aqui, estou navegando no site oficial aqui, estarei deixando esse site aqui abaixo para vocês, para que vocês não venham se está caindo em golpes, que estão falsificando o Titan Spray pelo mercado livre, pela OLX, por outros lugares aí. Lembrando que o Titan Spray é 100% natural, ele é aprovado pela Anvisa, ele não tem segredo de estar aplicando, você vai estar aplicando em alguma distância segura, você vai aplicar direto no seu pênis, na hora do seu ato sexual. Então vocês podem ficar tranquilos aí, que ele realmente vai te ajudar. Você vai estar eliminando com o Titan Spray, ejaculação precoce de uma vez por todas. Muitos homens vêm sofrendo, acabam não satisfazendo sua companheira, e acabam deixando a desejar. Sabemos que muitos relacionamentos acabam terminando, se esgotando por falta de prazer, por falta desse ato, por falta de desejo sexual. Então o Titan Spray é uma ótima saída aí, para você que está sofrendo com algum desses problemas. Se você está meia-vida, se você não consegue uma ereção, você pode estar tendo esses problemas por alimentação, como eu já falei, por falta de hormônio, por tudo isso causa um problema aí. O Titan elimina tudo isso, ele te ajuda você a estar durando uma ereção em até cinco vezes a mais. Então isso daí acaba satisfazendo mais sua companheira, você pode estar voltando sua vida sexual normal. Então o Titan Spray é uma excelente saída aí para você, homem que está sofrendo com algum desses problemas. Estarei deixando aqui o site oficial, para que vocês não venham estar procurando por lugares, e acabam caindo em golpes, pegando um produto falsificado. Então era isso que eu queria estar falando aqui para vocês, sobre o Titan Spray. e Spray. E aí